E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Evil Within, The Evil Within, The Evil Within, vamos voltar vai Let's go man, laboratório, medula, a gente veio aqui buscar a menina que sumiu né, a japonesa que desapareceu Eu já olhei aqui o computador, vambora, beleza Eita porra, que sala branca velho, nossa que sala branca cara Galera, quem estiver assistindo, mete aquele like e comentário tá, eu peço isso todo vídeo tá, eu sei que eu não tenho público no canal, mas eu peço mesmo assim Beleza? Eu sei que não tem ninguém vendo esse vídeo, mas foda-se, eu peço mesmo assim Like e comentário é a única coisa que ajuda, ah eu não posso assistir, like e comentário é a única coisa que ajuda Like e comentário, like e comentário, like e comentário, você não pode assistir, você dá like e comentário É muito importante, não precisa assistir o vídeo, tá ligado? Se você não gosta, se você não tem tempo, não precisa Like e comentário, like e comentário, tem inimigo aqui mano Isso já vai tá ajudando muito, o YouTube vai entender que tem gente interagindo Não precisa assistir o vídeo E eu tô postando Ghostwire Tokyo, às 10 da manhã, quem quiser assistir É, eu vou ter que achar um chip cerebral então Droga Pra cá Nossos esforços foram em vão 20% da população de Union já sucumbiu Nesse ritmo não vai sobrar ninguém daqui a duas semanas Perdemos contato com a Mobius Estamos presos aqui Com os perdidos Beleza Tem que procurar um chip Isso aqui é pra fazer flecha de choque Nossa Ahm Onde é que fica o chip? Na cabeça? Provavelmente Ó Parece Resident Evil Essa close aqui da foto De lado Bem Resident Evil Vamos ler aqui Vamos lá Relatórios de irregularidades Integração externa Começamos a observar um efeito colateral novo Inesperado da integração do externo em certos cidadãos de Union Os sintomas começam simples Colapsos mentais acionados por sobreposição de memória vestigial Os cidadãos afetados começam a vivenciar suas memórias antigas Levando a um estado de confusão Reescrever sua memória novamente é só uma medida temporária Suas novas designações de Union só servem para confundi-los ainda mais Logo esses pequenos colapsos se desenvolvem para uma dissociação total Desencadejada em metamorfose física completa Pode crer, faz sentido No momento esse fenômeno está afetando somente 0,005% da população Mas é perturbador mesmo assim Muito foi aprendido após o incidente em Beacon Mas o externo ainda é uma tecnologia experimental Estamos isolando nossos estudos enquanto continuamos a expandir Union É imperativo que acabemos com isso antes que se agravem Cara, será que eles fizeram lavagem cerebral em psicopatas? E esses psicopatas estão recuperando as memórias deles Cara, que pariu Cara, que pariu Cara, que pariu Também um susto Será que esses psicopatas estão, tipo, recuperando as memórias deles De quando eles faziam coisas horríveis? Aí estão ficando loucos de novo É o que faz sentido Glory Wise, assim, na história Uma lavagem cerebral em psicopatas Daí deu errado Aí eles colocaram os psicopatas dentro do STEM Caralho Caralho Ah, que pariu Eu quero pegar ela em stealth Será que ela me vê aqui? Vira pra lá, mulher maluca Eu não quero ter que gastar munição com esses inimigos aqui Eu dei três tiros de arpão nesse bicho aqui, mano Não precisava, não Ou foram dois? Foram dois Ah, porra Como eu tava, como eu tava falando As I was saying, man Eu pensei que eu tivesse um machado na hora que a mulher me viu Pra eu poder cravar na cabeça dela Mas eu tava sem Como eu tava falando antes, galera É provável que eles tenham continuado utilizando psicopatas Dentro da realidade alternativa E estes psicopatas Recobraram a consciência E a maldade Na mente deles Começou a ser materializada de maneira física Toma E a maldade, né Se você parar pra pensar Se a gente não contém os maus Não aprisionam os perversos Não tô falando do ponto de vista de loucura Mas do ponto de vista de Descontrole mesmo Se a gente não prende eles As pessoas contagiam, né Ficam Vão perdendo Padrões mentais Assim, vão ficando doida Vão virando bárbaro de novo Claro, tem que entrar aqui Depois eu entro Relatório Estudo de irregularidade Fenômeno se tornou recorrente Dedicamos Uma ala inteira Do laboratório da medula Para estudá-lo As transformações Do cidadão Se tornaram ainda mais rápidas Violentas e obscenas Eles estão sofrendo Mutações para formas Que nem consideramos humanoides Perderam completamente A semelhança com a humanidade Chamamos esses cidadãos De perdidos Determinamos Que a última fase Antes da metamorfose Envolve a crença De que estão sendo Perseguidos por uma força invisível Mas inevitável Ao sucumbir Para essa força Sua transformação Começa É, ao sucumbir Para essa força A transformação Começa O esteme é um construto Artificial Não há vírus Bactéria ou doença Contagiosas aqui O fenômeno dos perdidos É portanto Um processo mental Ainda não sabemos O que fazer em relação E como ele se espalha E quem será Atingido Talvez o gatilho Estava presente Nas pessoas Antes de entrarem No STEM É, faz sentido Faz sentido, mano Uma pessoa louca Dentro do STEM Transforma as outras Será que o Ruvik Invadiu o STEM Putz, será que o Leslie Tá dentro do STEM Nossa, isso Isso explicaria Muita coisa O Leslie Dentro do STEM O Ruvik Continuando aqui Controlando ele Vou tentar acertar um arpão Bem na cabeça Desse inimigo Cadê? 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 Ah, não precisa Tá comendo o cara morto Nem pra caçar Uma pessoa viva Tá, o certo é ir pra lá Mas pra cá tem algo Eu vi Eu ouvi Não vou me transformar Numa daquelas coisas Prefiro morrer Tô em dúvida De pra onde eu irei Agora Vamos pra cá Pra cima Deu pra ouvir Um inimigo pra lá Mas eu quero olhar Aqui em cima É, tem coisa aqui Nesse laboratório aqui Tem coisa pra olhar Olha Essa Eu quero dar upgrade Nas coisas Não tem tido muita peça 20% da população de Union Já sucumbiu Nossos esforços foram em vão O núcleo escapou Há menos de um dia Depois de algumas horas Começamos a receber relatos De perdidos Surgindo em grande volume Agora estão em todo lugar 20% da população de Union Já sucumbiu E estão ativamente Perseguindo e matando Quem sobrou É um pesadelo Nesse ritmo Não vai sobrar ninguém Daqui a duas semanas Perdemos contato com Amobius Estamos presos aqui Com os perdidos Agora é tarde demais Pra conter Todo experimento de Union Está perdido Estamos todos perdidos Sinto muito Para conter Será que eu consigo congelar os dois? Congelei os dois. Nossa, mano. Massa, massa. Gostei. Pô, vale super a pena utilizar essa flecha de gelo, então. Se ela tem uma área assim... Uma área meio... Não é tão longe a área, né? Mas se o inimigo quebra e morre na hora, maravilha. Agora resta saber se são todos os inimigos, né? Nada pra cá. Vamos checar aqui desse lado. Eu devia estar checando aqui em cima, sinceramente? Ou eu devia ter descido? O que nós temos aqui? Não, pera aí Não, pera, eu não vou vir aqui ainda não Eu vou, eu tenho que ir lá embaixo Olhar, tem coisa lá pra baixo Mano, não posso Aqui é onde o chip cerebral estaria Vamos descer Eu tô com medo do jogo me prender aqui A história me prender Então eu vou descer e eu vou pegar o chip cerebral Onde é que tá a escada Que eu subi aqui Ih rapá, cadê a escada? Eita porra Peguei fusível, não sabia que tinha fusível Tá, a escada tá pra cá Vamos vir pra esse lado aqui Se tiver uma flecha elétrica Você abre aqui Vamos esconder que pode ter inimigo Nessa merda aqui Nossa, deu choque na porra toda Caralho Caralho Tá, é tipo uma cela aqui Aqui devem ter os mais violentos São cidadãos de junho O que a Mobius tava fazendo com eles? É mano, a Mobius matou um monte de gente Que surtou, né? A Mobius não tinha como deixar esses cidadãos vivos Protect suits required A gente vai sem É necessário uma roupa de proteção A gente vai sem Boa Sebastian Boa Sebastian Caça aí É pra cá Nossa, tem um buracão Onde eles jogam Parece que não tem fundo É, eles devem jogar eles aqui embaixo Nossa, é Eles devem queimar e jogar ali embaixo Caralho Crueldade Cruelty Man Cruelty Vamos lá Arquivo observatório do fosso É solitário aqui E assustador Jogar esses corpos Essas coisas Nesse fosso E eles continuam chegando Como acabei Nesse contingente Tenho ouvido coisas Vozes vindo do fosso Mas isso não é possível Mas se elas não estiverem Vindo do fosso Estão na minha cabeça E isso é pior Alucinação auditiva É um dos sintomas Mas não é possível Que tenha me infectado Não é um vírus ou bactéria É uma coisa mental Que só infecta cidadãos Cus as memórias foram reescritas Pelo menos foi o que me disseram Merda Precisa me controlar É só a solidão Que tá me fazendo Ter essa sensação A solidão Estar com esses cadáveres Não é um fenômeno É, mano O cara foi Ah, mano Tá vindo Eu tenho que sair daqui É ela, mano É aquela É aquela criatura de novo Aquela Eu não vou conseguir sair, né Ela vai me pegar de algum jeito Ela vai fazer que nem no outro Era óbvio Que ela ia fazer Não Puta merda, mano De novo A gente voltou pro STEM Aquela coisa de novo Meu Deus do céu Caralho Ela me viu Fudeu Ela tá aqui em bar É eu Meu corpo Caralho, mano Não Fiquei preso com ela Não Não Cara Caralho Filha da mãe, velho Sugou a minha vida Sugou a minha força vital As gavetas não vão voltar Eu tenho que passar por aqui, mano Eu tenho que passar por aqui, mano Pira pra eu passar Ela me viu Eu não acredito Por que que ela me viu, cara? Que merda, cara? Que merda, cara Vamos lá Não pode chegar perto Não é só ela ver Chegar perto Ela sente o Sebastian, né? Por aqui Por aqui não é É por aqui então Que passa Ela levanta as coisas, ó Ela levanta pra passar Filha da puta Aquela coisa de novo Por que tá atrás de mim? O que tem a ver com esse lugar? Beleza Beleza, peguei um arquivo Avaliação psicológica Parte inferior A metade superior do papel forrasgado Seja mantido em serviço Se soube com observação As informações Obscidas da experiência dele Dentro do STEM Podem ser inestimáveis Para a organização Foi postulado que ele entrou E saiu do STEM Sem a preparação padrão Sobre a inscrição de memória Podemos aprender muito Sobre as repercussões Do uso do STEM Simplesmente permitindo Que ele viva anualmente Enquanto observamos a distância Vou continuar acompanhando O estado mental Do detetive Castelhanos Através da nossa sessão De terapia obrigatória E relatarei qualquer descoberta Para a organização Semanalmente Walter Harrington Doutor de psicologia Caralho A Móbio Estava me usando Como cobaia Efeitos residuais Duradouros Eles sabiam Que o STEM Ia deixar cicatrizes Em mim É, mano O Sebastian Ficou sequelado Da parada Da experiência dele Ó, louco 17 de novembro de 2014 Carta delegada Eldin Só uma pequena nota Para te atualizar Sobre a situação Do Castelhanos Em Beacon Estamos mandando o Sebastian Para a terapia obrigatória O incidente de Beacon Precisa ser mantido em segredo E o bom detetive É a nossa única ponta solta Nós temos muitos informantes Da DPK Mas não o suficiente Para garantir Um apagão total de dados Felizmente Os psicólogos Contratados Estão na folha De pagamentos De organização Então assim que descobrimos O quanto o Castelhano sabe Podemos facilmente Instilar em segurança Através das sessões Ahn Quando acabarmos com ele Sebastian não vai ter certeza Do que testemunhou Se o que testemunhou Em Beacon foi real Não que ele precise De muita ajuda Ele Ele tem estado vacilante Como um zumbi Nas tarefas dele O coitado do filho da puta Está claramente Tendo problema Para lidar com o que quer Que tenha acontecido Com ele lá Eu quase me sinto mal Por ele Já conheço o cara Mais de uma década É como se ele fosse Outra pessoa agora Mas ele é o preço Do progresso Se quer fazer um omelete Tem que quebrar alguns ovos Que merda Kidman tinha razão Eles estão em todo lugar Estavam bem debaixo Do meu nariz Nesse tempo todo Uma saída Então o Sebastian Foi uma Uma vítima Oh Rubik Rubik Leslie Nossa As memórias Do que aconteceu Em Beacon Que isso Não consigo sair Ainda que Não dá pra sair Nada muda Minha culpa É tudo minha culpa Mas que porra é essa Não consigo prosseguir Não consigo É mano A origem da minha dor Sou eu A parte que ainda Tá presa No stem Nunca vou sair Não Tô errado Eu vou sair daqui Mas sem você Caralho O Sebastian Caralho O que foi isso Pareceu diferente Dos outros Mas real Como se alguma coisa Tivesse mudado Me sinto Bem O revólver O revólver Mudou a arma dele Virou um revólver Caralho Que legal Tipo O Sebastian Conseguiu Não Peraí Eu quero o revólver Não Volta Eu quero o revólver Vou usar o revólver Olha como ele atira Que legal Beleza Pegamos mais um slide Aqui E é isso Nosso rádio Aqui O que deu aqui A gente tem que voltar Agora Cara Se a gente não tivesse Descido Eu vou dizer uma coisa Para vocês Não teria visto A história Não teria visto A história Deixa eu ver Quanto tempo deu Só meia hora Ainda mano Vamos continuar Mas é isso Ainda bem Que a gente Desceu aqui Se não tivesse Descido aqui Não teria visto O que rolou Caralho O revólver Dele voltou Mano Não acredito Cara Pensei que a gente Fosse ficar de pistola O jogo inteiro Né Mas é legal Legal Pra onde é que vai É pra lá Beleza Então a gente vai Remover o chip O paciente Será que o Sebastian Tem um chip também Será que a Mobius Colocou um chip nele Beleza Vamos olhar o computador Aqui Caralho Caso do informante Os nossos piores medos Se tornaram Realidade O fenômeno dos perdidos Se espalhou pelos informantes Da Mobius A teoria é que As transformações Eram resultado Sobre a posição de memória Mas a memória De nenhum informante Foi reescrita Conseguimos pôr em quarentena E executar o informante Da Mobius Que tinha sido afetado Antes que ele conseguisse Se transformar Talvez estar exposto A tantos cadáveres De perdidos no fosso Tornou-o suscetível Ao que quer Que esteja causando isso Talvez seja só coincidência Estamos coletando Estamos coletando o chip Cerebral unitário dele Esperando que ele nos dê Algum dado novo É possível remover Os chips cerebrais unitários Com dispositivo de extração É um processo relativamente simples E automatizado É preciso apenas Posicionar a pessoa Na maca E inserir o código De ativação No dispositivo de extração 1028 Se ainda não removeram O chip dele Eu posso usá-lo Pra passar por aquela porta E achar a Hoffman Beleza 1028 Errou? 108 Eu errei? Não é esse o código? Ah, tá Nossa 0128 Eu li errado Eu li errado Essa é a furadeira da cabeça 0128 Tinha como furar Outras partes dele Coitado É, o chip tá ali Ele tinha outros lugares Pra furar 5673 2704 Talvez desse item Porra 0602 Talvez desse item, né? Droga Beleza Pegamos o chip Ainda bem Que já tá morto Preciso sair Desse laboratório Porra Eita Porra Deu merda Ih, mano Tá todo mundo em pé Agora É o The Walking Dead Agora Vai ser o The Walking Dead Aqui Alguém levantou Passou por aqui É embaixo, cara Tem que passar pelo portão de segurança A escada tá aqui Filho da puta O cara abriu a porta, mano Beleza Acabou Morreu O revólver é legal, hein? O revólver faz um barulhão É muito maneiro Mil vezes melhor que usar pistola Eu acho pistola tão merda Olha ela Olha ela Eu não sei se eu mato ela Ou se eu só passo por ela Não sei se eu mato ela Droga Vambora Vambora Pega aqui Pega aqui Aí, vambora Caralho Não queria pegar pólvora ele, mano Tá pra onde que vai aqui, mano? Ih, mano Eu vou pra cá primeiro, mas Ih, vai ter luta aqui Nossa Vai ter alguma luta aqui, mano Algum chefão aqui Ih, aqueles bichos lá zoados Aqueles de fogo Ih, vai ter boss fight aqui Com certeza Tô até vendo Vozes? Não 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 vê o que ele está tentando fazer com você Por favor, pare Não deixa ele te controlar Só responde Responde Você tem que resistir a ele Caralho Hoffman Para trás Não Ele não sabe o que está fazendo Liam, não É o Neil Como assim, Liam? Para trás Fora do meu caminho, Sebastian O Neil? O que aconteceu? Theodore me mostrou o caminho Eu sou dele agora Eu ajudei a se esconder E em troca Ele me deu uma nova vida Caralho Uma vida como escravo Você nunca vai entender Por isso vai queimar Ai Caralho Eu sou mais fraco Não vai me derrotar Com a sua mente Tá ficando quente aqui Intenta apagar as chamas Vai Não Que isso, mano Me cura Desculpa Não vou deixar Caralho Pegou no Pegou no tanque Que as chamas Se consumam Toma Vou precisar de mais do que isso Pra me deter Aê Morreu? Caralho Já chega Você deve ser purificado Vem, maluco Acho que eu acertei a cara dele Não é possível Você não vai sair daqui Ele ordena De um jeito Você pode morrer Ou mudar Como eu Desculpa Não vou deixá-lo escapar Eu vou escapar Eu vou escapar, maluco Você acha que você vai fazer o que? Morreu Tadinho do Onil, mano Tadinho Obrigado Sebastião Finalmente Livre Da voz dele Dos meus medos Eu estava apavorado Você tem que detê-lo Não posso detê-lo Se não puder encontrá-lo, Onil Ele mudou de fase Não está aqui Não Não está mais A máquina na sala do lado Você precisa destruí-la Mas que máquina? Ele me obrigou a construir Para escondê-lo Destrua Para assim Você poder destruí-lo O que aconteceu? Como o Onil Como o Onil se transformou Naquela coisa? Não sei Estive trancada no meu refúgio Desde que você passou lá Quando o Liam ligou E me pediu para encontrá-lo Fiquei tão aliviada em ouvi-lo Mas ele não era o Liam Era aquela coisa Eu tentei chegar nele Mas Você o ouviu Theodore fez alguma coisa com ele Coitado Eu não queria ter que matá-lo Você não teve escolha Theodore não ia entregá-lo E agora? Vamos dar uma olhada Nessa máquina Que o Onil falou Acho que fica do outro lado Da sala onde nos encontrou Vamos Caralho Coitado do Onil, mano Olha Lança chamas Quebrado Lança chamas Posso usar isso Mas está quebrado Se achar as partes certas Tem alguma máquina aqui Tudo muito esquisito Aqui Parece que ele estava Construindo uma coisa Talvez aquela máquina Que ele comentou Beleza Marca de influência Theodore tem influência Em tudo nesse lugar É quase como uma forma De comunicação com ele Vamos ver Sim Mestre É claro A máquina está operando Como esperado Obrigado Padre Theodore Ouvi-lo dizer isso Me enche de orgulho O quê? Mas ela é inofensiva Ela não Não Eu nunca desobedeceria Claro que vou O que o agradar E o Kiko? Consegue me ouvir? Estou na sala de construção Permissões não significam muito Quando todos estão mortos Só Por favor Venha me encontrar aqui Eu tenho Uma coisa para te mostrar É importante Caramba Desculpe E o Kiko Ele ia transformar Ela também Cara Ele ia transformar A mulher também A japonesa Bom galera Acho que eu vou encerrar Por aqui mano Vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente continua aqui Beleza A gente tem um espelhinho aqui A gente pode voltar lá Para 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 o santuário Mas depois eu volto Beleza Falou A gente tem um espelhinho aqui A gente tem um espelhinho aqui